Deus no seu lar espera O filho que perderá E que amado era Pródigo, filho, vá Ó, vai a Deus e clama Ó, Criador, te ama O seu perdão implora Pródigo, filho, vá Ó, vai a Deus Ele mercei com sede Cristo por ti intercede Se te arrependeres Bens te dará dos céus Seu filho Deus Perdoa Muito abençoa De bênçãos o coroa Pródigo, filho, vá Ó, vai a Deus e clama Ó, Criador, te ama O seu perdão implora Pródigo, filho, vá Ó, vai a Deus Ele mercei com sede Cristo por ti intercede Se te arrependeres Se te arrependeres Bens te dará dos céus Deixa a incerteza E toda a tristeza Com Deus terás riqueza Pródigo, filho, vá Ó, vai a Deus Ó, vai a Deus e clama Ó, Criador, te ama O seu perdão implora Pródigo, filho, vá Glória a Deus, Ele mercê com sede, Cristo por ti intercede. Se te arrependeres, bem se lidará dos céus. Legenda Adriana Zanotto